Pô, isso é sacada. Peraí. Peraí lá. Pô, que é isso, cara? Ó como é que o vídeo começa, cara. Que que é isso, cara? Aí é loucura. Pô, que é isso, cara? Que é isso, que é isso. Fala, galera. Absurdo, absurdo. Vamos lá conhecer a praia do Cirilaca. Acho que a gente tá errado. É aqui a entrada. A gente vai pra uma praia chamada Mirissa, que fala que é uma praia de mochileiro, bem popular por aqui. Eles falaram pra gente que o ônibus, pelo que eu entendi, é esse vermelho aqui, ó. Vamos lá. A gente nem gosta de pegar esses businhos. Vamos lá então pro nosso bus do dia. Caralho, o celular, tranquilão, o motorista, né? A gente não sabe quanto tempo vai dar de viagem. Pode ser que dê meia hora, pode ser que dê uma hora. Então a gente vai pagar um acerto a mais pra pôr as mochilas. Então um pouco menos de 40 quilômetros, a passagem custa 163 por pessoa. Moleque, você é muito doido, né? 3 pontos, mano. A carinha nem ia cobrar as mochilas, mas eu falei, ah, eu vou abrir aí também. Tá ocupando o lugar. Embora o ônibus tá vazio, né? Mas... E eu aqui batalhando pra tirar uma meleca do tamanho do estado de São Paulo. Esse ele é bem doidão, ó. Ele tá indo pelo meio das duas faixas. Caralho, olha isso, cara. Vai no meio de geral mesmo. E aí ele tá dirigindo no meio da buzina. Agora ele parou. Mas antes ele tava indo aqui no meio e ia só na buzina. É, tipo, com a galera, ó, eu tô aqui no meio. Sai do meio, sai do meio. Imagina a tranquilidade de você viajar 40 quilômetros, né? Com o cara assim, né? Beleza, chegamos, nosso hotel é por aqui. Porra, uma alegria do caralho. Vamos lá, vamos lá, ver se eles deixam a gente fazer check-in já. Nosso hotel é esse aqui, ó. Ele é mais um lugarzinho chique até. Bem parecido com o hotel que eles ficaram no outro vídeo, né? Lá vamos nós descobrir como será o nosso quarto. Ô, eu tô maluco. Olha só, o nosso quarto custou 28 dólares e é grandão. Ele é do lado da praia. A gente achou a hospedagem aqui bem barata. Tinha até de 9 dólares, assim, ó. Só que aí era mais longe da praia. Mas aqui, ó, a gente tem até uma sacada aqui, ó. A praia é logo ali. Daqui a pouco a gente vai lá. Mas aqui a gente pegou porque tem ar-condicionado e tem geladeira. A geladeira é uma coisa comum, mas no Sri Lanka não é tão comum. Ele falando da geladeira. E tem geladeira. Tipo assim, porra, como se fosse um bagulho foda. Pode deixar a má água gelando aí. E uma das poucas frescuras que eu tenho na vida. É poucas que eu tenho. Eu não gosto de água quente. A água pra mim tem que tá gelada. Aí nesse calor, se a água não tiver gelada, eu não tomo. Eu tenho que tomar água, né? É não, água quente é... Pega legal mesmo. Nossa, é ruim de ver. Aí pro Renan ver o bebê água, ele faz isso de ter geladeira. Que desculpa pra não tomar água. É a única que eu gosto de água gelada. Assim, ó, pode estar fazendo menos 10 graus se eu preciso de água gelada. Vamos lá ver qual é a da praia, então. A gente não tá dando sorte com o clima, ó. Ah, fechou. Ainda tem um resquício de céu azul ali. Mas aqui já nublou tudo, capaz que chove. E aqui a praia. Ela tem mais onda do que eu imaginava. Ó, dá pra aprender a surfar aqui, ó. É, só que a gente conversou com o senhorzinho lá do hotel. Ele falou que essa época do ano não é boa nem pra entrar no bares. Olha, eu não meti uma foda. Nem pra surfar. Ele falou que essa época não é uma época boa. É, eu acho que agora é época de chuva ainda que eles falaram. E tamo na lua errada também pra maré. Que isso? Chamou. Chamou na pose do sapo. É. Mas vamos dar uma volta aí. Aquela ilha lá dá pra atravessar pé. Tem um caminho. Só que acho que quando a maré tá baixa. Hoje não sei se vai dar, ó. Mas vamos pra lá andar. É cheio de barzinho na praia. A praia é legal, pena que a gente não deu sorte nem com o sol nem com a maré. A gente teve um casal de amigos que já vieram pra cá, né? A gente comentou sobre eles que eles ficaram encantados com as pessoas e tudo. E eles ficaram encantados com essa praia. Eles tiraram uma foto daqui, que é essa foto aqui, ó. E quando a gente viu essa foto, a gente falou, nossa, a gente tem... Casal Vanderlust, Underline Oficial. Tem que ir nessa praia. Mas nem parece a mesma praia. Vamos ver a temperatura da água. A água é transparente até. Ela parece meio escura, mas ela é bem transparente. A temperatura é boa. Se achar um lugar tranquilo, dá pra dar um tibum, que a água é quentinha. A água é meio de tomba, a praia, né? O boso pisou ali e caiu muito, assim. É, ela afunda rápido. Tem que cuidar, tem que achar uma mulher tranquila. E chega... Pô, tem umas areias que são muito traiçoeiras, mano. Que o bagulho cede, assim, te pula. Parece que te puxa pra dentro. Estamos no caminho do Moisés do Sri Lanka. Ah, dá dando pra atravessar. E o tempo deu uma abertura, ó. Tá esperanças de voltar um sol. Aí, aqui atrás tem outra praia, hein? Acho que é mais tranquilo. Acho que aqui dá pra vir. Bom, vamos tentar atravessar pra lá. A altura que a água tá agora, hein? Tem que ir rapidão, antes que a maré suba, pra gente conseguir voltar bem segurando. Que loucura isso, olha isso. A gente cara cruzando ali no meio do pagode, filho. É, mais fofo do que imaginava. É, mas na época boa aqui fica sequinho, sequinho. Não passa água nenhuma. É, olha o carinha pescando lá. Olha. É, no meio do pagode também. Ó, aqui na base a areia é preta. Por que será, amor? Não sei. E ela afunda mais. Eu achei meio lodosa. Não é? Ó, aqui nesse cantinho, ó. Tem mais dois tiozinhos pescando aqui de barquinha. A escadinha aqui, ó. Escadinha. É meio ruim, porque nessa parte... Moleque, mas aí se tu pisar meio que pra cá, fica fodido, tá? Você não tem onde segurar. Meu Deus, eu não vou subir aqui, não. Nem fodendo. Olha aqui como é. Ai, meu Deus do céu. Eu não sou bem nem fodendo. Vai, coragem. Meu Deus do céu. Olha, coragem é um negócio que eu costumo ter muito. E olha a vista daqui de cima, ó. É legal, ó. São duas baías aqui. Uma maior, uma menor. Caralho, eu achei que dava... Caralho, eu achei que dava continuidade pra tu andar pra outro lugar, não. É pra tu subir e descer. Isso aqui parece ser mais tranquila. E deve ser bem bonito aqui com sol mesmo e com a maré mais tranquila. Não parece. A água é escura olhando assim, mas ela é bem transparente. Olhando desse lado aqui, eu acho que dá pra ver o quanto ela é transparente, ó. É, aqui é mais verdinha também. É, acho que tem menos pedra capaz, porque aqui tem muita pedra. E tem essa areia preta do fundo, acho que dá uma escurecida nela também, mas... Bom, é legal, pena que não demos sorte, mas a gente envolve. Ah, mas é bonito, o local é bonito. É porque o tempo tá ruim, né? Tá feio. Aí na época boa, a galerinha falou que é de dezembro a abril, época boa. Acho que de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, aí já... Aí o carinha do hotel falou que é cheio também, né? É, exato. Todos os outros meses é bom, né? É lotado de gente. Ó, fazer uma selfie. Nem é selfie, é... Como fala quando a outra pessoa atira? Foto! Foto, normal, né? E na continuação da ilha, ó, tem mais um caminho aqui pra andar. Ah, tem mais um caminho aí. A galerinha tava aqui fazendo foto. É grandinho aqui, né? É, e dá pra ver o fundo do mar lá, ó. Ah, maneiro, 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 maneirinho. Uma coisa que a gente tem achado legal também no Sri Lanka é que os turistas aqui são legais. Então, geralmente, turista muito legal você encontra em trilha. Quem está fazendo trilha, um sempre passa lá. Oi, oi, vai com calma, tá quase chegando, não sei o quê. Em praia, assim, no Sudeste Asiático, a gente não deu muita sorte da outra vez. Mas aqui, a galera, no geral, os turistas passam, eles são simpáticos também. Eles sorriem, eu fui descer ali, aí o cara falou devagar, devagar. Acho que no Sudeste Asiático é muita galera jovem, assim, que vai pra festa e tal, né? Que já é os mais velhos. É outra coisa. Já combina mais com nós aqui, com você, né? Eu sou jovem ainda. Ó, o caminho é por aqui, mas tenho que esperar... Pô, não tem jeito, eles são muito poucos. O carinha tá pegando o coco, aí, senão a gente leva uma cocada na cabeça. Beleza, ó, o carinha lá em cima, descendo, ó. Ó, os cocos aqui. Aqui o coco, ele é mais amarelado do que o que a gente conhece. Vamos embora, foda-se. O moço ali tava oferecendo o coco, ele disse que o coco aqui custa 100 dinheiros. Ó, baratinho o coco dele, na volta a gente pode pegar. É, né? E ó, que legal, o barquinho que eles usam pra pescar, ó, é bem fininho, é bem uma canoinha mesmo. E aí tem um, tipo, um pezinho aqui, ó, pra não tombar. E a gente tá indo lá, ó, tem uma montainha ali com os coqueiros, que é um lugar legal também que falam pra ir. E a praia aqui, ó... Pô, a praia é bonita, mano, e limpa, né? Perceberam que a praia é limpa, mano? Eu acho que a praia é limpa. Bem mais tranquila, ó. Tem até uns carinha alugando snorca, fala que tem tartaruga aqui também. É tranquila, mas eu acho que tem cara de ser funda também. É, tem umas pessoas ali só com a cabecinha pra fora. E essas madeiras aqui, ó, na água, parece uma cruz ali, é usado pra pescar também. O pescador sobe aí e fica com a varinha. Não é muito comum hoje em dia, ainda tem gente que faz, mas acho que já não é o método mais eficiente, né, hoje em dia. Nossa, maluco, se calhou mal não, porra. Só que aí muitos vêm num horário que tem muitos turistas, mas pra você tirar foto deles mesmo e aí dar um dinheiro pra eles. A gente comentou até num outro vídeo sobre um tsunami que teve aqui e foi bem forte. Aí disse que antes desse tsunami a galera pescava que tinha bastante peixe, mas depois do tsunami a natureza mudou e os peixes não estavam chegando mais. Mas aí eu li um lugar também dizendo que agora começam a voltar esses peixes. Então pode ser que a galerinha retorne a uma pesca pra consumir e vender. É, no caminho pra cá, ali do ônibus, a gente viu gente pescando em lugar, assim, totalmente não turístico, a galerinha em cima. A gente não conseguiu filmar porque era muito rápido, mas... Então realmente tem gente que pesca mesmo. Mas muitos vêm pros dois, né, pescar e ganhar uma gorjeta do turista. É legal porque o turista quer a foto, ele tá ali e todo mundo se ajuda. O foco é chegar ali, aí não dá pra passar aqui por baixo e a gente tá tentando ir aqui por cima, mas ali tem uma cerca. Acho que a gente tá onde não deveria estar, mas se a gente não... E eles vão adiante, né? Porque, porra, tá metade do vídeo, eles vão continuar errando, hein? Vamos subir por aqui, a gente vai ter que ir lá pra avenida. E aí a gente não quer ir pra avenida. Então eles vão seguir metade do vídeo na lei. Estamos aqui no meio do mato, mas deu certo. E chegamos. Esse aqui é um dos pontos mais fotogênicos aqui. Um cachorro aí! Essa praia, todo mundo... Outro cachorro, tem dois. Vem aqui pra tirar foto. Quem tem drone, dá uma... Pô, aqui esquece. Aqui pra movimentar o famoso Instagram. Porra, esse aqui é muito lindo, pô. Visão legal aqui de cima também. Inclusive tem um drone lá, ó. Não sei se dá pra ver o pontinho preto ali. E olha só, aquela é a ilha que a gente foi e a gente foi andando lá de trás. Caralho, eles andaram pra caralho, hein? É um lojinho, mas é bem legal a caminhada. Então vamos aproveitar aqui que é mais tranquilo pra dar um tibum, então. Aqui é a partida das tartarugas. Vamos ver se a gente vê alguma. O carinha aluga máscara ali, a gente tem também, mas a gente nem trouxe. Eu não sei o que acontece, mas a gente entrou, a água tava quente. Aí a gente sentou na água, a água esfriou. Eita, amor, não. Tá fria. Pô, bonito, olha lá. Agora sim, olha lá. Olha lá. Que vem, irmão. É impossível isso. Esse momento é impossível, moleque. Olha isso. Caralho, moleque. Do nada um clipe, moleque. Do nada um clipe dele. Pô, por favor, que seja até o fim do vídeo só esses clipes. Por favor. Eu imploro. Eu imploro que seja mais, porra, 10 minutos só disso. Ele chutou na agulha, ele chutou na agulha. Eu imploro. Beleza. Ah, qual foi, cara? Caralho, cara. Que é isso? Moleque, que aí? Pau poeta aí, ó. Ele sabe pra caralho, mano. Ó, só pra avisar. Ele sabe. Que se vocês quiserem parte 2, que a gente grave uma nova sequência como essa. Que foi incrível. Incrível. Avise a gente que eu tento convencer o Renan. Por favor, pode gravar. Pode gravar. O YouTube tá errado, vamos nos garantir no Instagram. É, no Olipun. Ela sai um Olipunch. E, bom, galera, aí choveu. Ainda tá chovendo um pouco. Um passeio comum aqui que tem é alugar uma moto e ir pra outras praias. Mas nem deu pra fazer. Nem tenho coragem de dirigir moto aqui na chuva, porque a transmissão é doida. A camisa que tem mais viagem do mundo. Mas vamos sair pra jantar agora. Vamos ver o que tem ali na praia. Tava até nos nossos planos alugar moto. Mas aí quando a gente viu a galerinha dirigindo aqui, o Renan falou. Ah, não, não vou enfarar, não. Oi, galerinha. Oi. Oi, que noite. Tava dormindo e me emocou. O cachorro não dá, velho. Pelo amor de Deus. E, bom, a gente voltou, tomou banho, a Michelle. Foi, trocou a roupa verde clara pela verde escura. Mas a galera que não percebe a cor vai falar. Oi, a Michelle só tem essa roupa. Não, e ainda tem a galera que não lava a roupa, né. Porque eles falam, nossa, essa roupa deve estar fedida. Eu acho que essa galerinha deve ser muito rica. Bom, mas isso é pra você no chat. Eu nunca falei isso. Usa a roupa uma vez e joga fora. A gente geralmente lava. Não é? Eu só falei que ele só tem essa camisa do Bucks. Aí como a gente não fica gastando dinheiro com roupa, a gente pode comer aqui. Ai, Deus. Beleza, vamos comer isso aqui, ó. Pô, eles vão gastar R$120,00 contrariando a própria diretriz deles, só pra provar que eles estão corretos em repetir a roupa. Olha só. Tem um... Esse aqui é um camarãozão, ó. Nunca tinha visto isso aqui. E vem mais umas comidas aí. Vamos ver, então. Tem um peixão bem doido aqui, ó. É o Red Snapple, alguma coisa assim que eles falam. Ele e o carinha falou que é o peixe mais gostoso aqui. Se a gente ficar mais um dia aqui, se amanhã não chover, a gente prova ele. Tem até a lagosta aqui, ó. Não perguntei o preço da lagosta. O barzinho aqui todo tem essa cara, ó. O mar é logo ali. É bem legal. Acho que o preço ok. Não são comidas baratinhas, assim, mas... Se você considerar que você tá comendo aqui, ó... É tipo assim, R$120,00. É pra dois R$120,00? Se for pra dois, faz sentido já. Mas pra um também, nesses lugares, é foda. É caro mesmo. A luz de velas na frente da praia é muito barata. A única coisa que a gente notou nessa praia aqui é que se você quiser comer barato, não tem... Ah, vai lá na estrada, vai ter um negocinho baratinho. É, a gente achou um carinha só que vende comida barata ali. Mas a maioria é a mesma preço daqui. Se eu comer na praia ou comer lá atrás, é mais uma faixa de preço. Ó, ele inclui uma cerveja, que é a cerveja típica daqui, a Lion, que a gente mostrou no avião. E aí, essa garrafa aí a gente comprou, né? Custa R$800,00 essa garrafa. Essa é uma Lion Lager e essa é uma Lion Ice. Vamos ver. Ela tá bem gelada. É difícil pegar cerveja gelada aqui. Caralho, ela é meio transparente. É, eu achei ela bem clara. Pô, e fez um milkshake aí, né, com a cerveja. Não é boa, é fraquinha, mas é refrescante. Ela não é tão... Não passou confiança. Tão fraquinha, ela tem 4.2 de álcool. Ah, não, não é fraquinha não, pô. E a chuva deu uma engrossada e a gente tava ali sem guarda-sol. Aí a gente correu pra cá no guarda-sol. Aí eu derrubei a cerveja. Cerveja. Tomara que não tenha estragado a cerveja. Aí vem a nossa comida. Opa. Olha aqui, hein. Tô curioso pra provar o camarãozão. Porra, mano. Ah, pô, que isso já... Pô, achei que eles iam dissecar o prato aí, mano. Tá acabando o vídeo. Pô, bonito o prato, mano. O negócio é dizer que vinha um peixe, cinco camarões desse, um... Pô, mas só veio a cabeça do camarão? Aqui. Só veio a cabeça? Como é que é? Um camarão grande e um caranguejo. Era isso, né? É, o carinha falou que pôs... Ah, e tinha duas lulas também. Ah, essa meio grátis. Não, acho que a lula tava incluída. Aí ele falou que pôs mais camarão pra gente, né? Vamos contar o camarão, então. Um, dois... O camarão não tá meio mais ou menos? Três, quatro, cinco, seis. Ele pôs mais um. Vamos, ó. Quero ver isso aqui, ó. Foi humilde, pelo menos, o camarão. Parece uma lagosta, até. Acompanha com dois molhos, ó. Esse é ketchup e esse eu não sei o que é. Esse é um molho especial caseiro da casa. É alguma fruta com pimenta. Pode ser tipo um molho de abacaxi com pimenta. Ou manga com pimenta. É gostoso, então, né? Era manga. É. Eu não sou muito chegado em doce, mas vai ser interessante. Ah, tem mais um molho aqui ainda, ó. Cara, tem um molhinho de manga. Que o Pierani tá ligado. Porra, é bom, hein? Aqui eles são cheios do molho. A cerveja tá ok. Deu uma leve chocada. Ó. Ó, é quase um gosto de lagosta. É tipo um gosto de carangueja, mas assim, mais firme. Quase um gosto de lagosta mesmo. De camarão? Camarão, é. Ó, é gostoso esse camarão aqui. Prova um camarão pequenininho agora, pra ver. Hum, tá bem temperado também. Difere muito o sabor de... Vou te falar, mano, é caralho. Vocês não sentiram nele essa falta dessa emoção de, tipo assim... Pô, tá bom pra caralho. Pô, tá... Nossa, tá muito gostoso. Tá maravilhoso. Não teve isso. Um e do outro? Difere a textura. Esse é bem mais firme. Tá bom. Vamos lá aproveitar a noite. É. Curtiu? Eu achei incrível o tempero. É que ele... Ó, incrível, hein? Falou, falou... Falou a palavra incrível, é bom. Você vai dar um curso de culinária. Talvez a gente faça um antes de ir embora. Estamos saindo e agora que eu reparei como esse negócio é chique. É? É fino aqui o restaurante. Quanto deu tudo ou morre? Deu nove e cem. Aqui também cobra... Pra dois. Dez por cento, igual no Brasil, né? Já vem ali na foto. Pô, sou pra dois. E vamos correr agora que voltou a chover. E é isso então. Não deu pra aproveitar muito a praia, mas deu pra curtir ali um pouquinho. Pô, o vídeo da praia é sensacional. A praia é maravilhosa. A comida é gostosa. Mas o melhor foi a dança, né? Verdade seja dita. Comeu uma comida boa. Ó, agora tem que superar aqui, ó. O melhor foi as poses, a modelo, né? Os detalhes, as fotos. Aí estourou o bocambarão. O caminho. Agora a gente tem que ir lá no supermercado comprar água. E aqui, essa estradinha é a avenida principal. Eu também tenho que cuidar pra andar aqui, ó. Pra não ser atropelado. Porque agora tá tranquilo. Mas quando tem ônibus, os ônibus só vem no gás aqui. Aí, a gente tem que comprar a nossa lembrancinha da Sri Lanka. A gente já deve ir pro interior, na sequência. Então vamos aproveitar pra comprar aqui, que não sei se lá vai ter. Comprado. Compramos esse elefante vermelho aqui, ó. Custou 900. Foi barato. Nos últimos anos, a gente tem pagado bem mais caro. É. Aí eu não sei por que eles não colocam o preço. Porque não é caro. Ia atrair mais gente pra comprar. É. E a gente tava um tempão. Putz, será que vai ser caro? 15 reais num imã. É isso? Ó, deu bom. Aí a gente falou hoje da simpatia das pessoas. Aí entrou aqui todos os jovens. Os jovens não são legais. O jovem passou, abriu a porta assim, quase bateu na nossa cara. Você pagou 14 dólares? Ô, Piano, mas eu não sou parâmetro, eu sou idiota. A verdade é essa. Mas eu não paguei 14 dólares por ir mais geladeira não. Paguei um pouco menos, uns 12. Sem jovem passou. Jovem, sejam legais. Eu sou legal. E é isso. Então, galera, se tudo der certo, o próximo vídeo a gente vê um elefante de verdade na natureza. Opa! Então, até a próxima. Próxima. A gente já viu esse vídeo deles, né? Inclusive, bom vídeo. Grande vídeo onde eles, de fato, encontram um elefante.